Para essa primeira noite do Festival da Serecha, a noite de abertura, que músicas não podem faltar? Bom, não pode faltar, querida não pode faltar, até hoje, se eu cantar querida, as pessoas brinham comigo. Olhos feiticeiros, e feitiço os teus olhos, és meu amor, eu sei que tu vai me deixar, mas a lesão... Um pouco mais recente, porque a tecla de 80 é mais recente, para quem já tem 50 anos de carreira, é mais recente. Então, você que não tinha nem nascido ainda, já é antigo. É o Indiferença, por exemplo, a gente já não fala mais de amor, por exemplo, está caindo uma lágrima no teu rosto, é outra música que a gente tem que cantar. Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andato, diga por favor, essa não pode faltar, quem não quer, quem não quer, se você não quiser, a outra eu dou, o meu eterno amor. Uma outra canção italiana, não é? Não quis me conhecer, quem não te escute, amando, gruda em mim, em nome do Instituto Repertório do Elvis. Enfim, é isso aí, o show da gente vai acontecendo, mas essas aí, especialmente, não podem faltar. E o que é que você diz? Quando a gente procura o nome, quando a gente pesquisa a Jair Adriane, a gente sempre encontra uma referência a seu, o galã da Jovem Guarda. O que é que você diz sobre isso? Uma referência sexual? Isso, isso. Como é que você vê? Ahahahah. Cria fama e deita-te na cama, meu amigo. É... Mar, 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 o senhor está dizendo... Mar, 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 verra Adriane... Mar, Mar, verra Adriane está viva ainda... É o seguinte, é a história da gente. O público feminino sempre fez parte da minha trajetória, sempre tive muito ligado. As pessoas diziam que era um conquistador, ganante, e todos nós éramos, eu, o Nelly, o Roberto, o Herávio, e vai e vai.